É um negócio impressionante, eu gosto de futebol, já gostei mais, mas não tem comparação você no estádio de futebol e você ir no ginásio ver uma luta de MMA. É muito, a experiência que eles trazem para você é muito mais legal do que no estádio de futebol. Atualmente você prefere o que? Um jogo do São Paulo, seu time ou um evento de MMA? É, na situação atual de São Paulo, tá difícil, mas hoje em dia eu não acompanho tanto futebol. Faz muito tempo que eu não vou em jogo, eu ia muito quando eu era criança, adolescente e tal, mas faz muito tempo que eu não vou. E no estádio é gostoso porque tem o público grande, você fica ali sentado e tal, mas às vezes você... Eu já fui no estádio com um amigo meu no Maracanã, por exemplo, ver um jogo do Flamengo e você nem presta atenção. Eu fico conversando e tal, olha, o MMA não tem como, cara, você fica o tempo todo é... Exatamente, você fica hipnotizado porque a experiência que eles trazem de som, de imagem, o teatro, o circo que eles armam é muito, muito legal.